Meus amigos, amantes dos coaleus, estou aqui para uma passada bem rápida só para fazer um alerta para vocês Eu já vi isso daqui essa semana duas vezes aí na internet, não é possível Os caras estão fazendo exatamente isso daqui, uma planta e outra planta Estão te vendendo como sendo duas espécies de plantas distintas O golpe está aí, cai quem quer? Assiste comigo esse vídeo que eu vou te dar os detalhes Porque eles estão fazendo exatamente isso, estão te mostrando uma foto dessa planta Uma foto dessa planta, estão te vendendo a 5 reais o galho Você está achando que está comprando duas plantas, no fim você vai plantar, elas vão ser exatamente a mesma O coaleus muda por fator climático, fator ambiental Aqui é uma outra versão Se eu te mostrar uma foto dessa planta e uma foto dessa, você vai falar, são duas plantas diferentes Não são galera, é uma planta que está na sombra e é uma planta que está só o pleno Entende? Uma planta na sombra super bem alimentada, olha só, elas não se parecem Você vai observar essa planta ali assim com a folhona grandona Com um desenho diferente da outra, você vai falar, estou comprando duas espécies Se plantar juntas, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, você vai descobrir que é a mesma E está tendo muito isso, o coaleus faz muito isso Isso daqui é uma espécie, olha lá, olha a diferença Você não vai falar que é a mesma, você vai ver uma foto dessa planta lá, bonita e lindona Aí você vai ver a foto da outra, você vai falar, opa, vou pegar as duas variedades Errou, vou pegar a mesma É muita picaretagem, então você tem que ficar esperto, tomar cuidado onde você vai comprar o seu coaleus Tem umas espécies igual essa aqui, olha, que ela não se decide Se ela é essa ou se ela é aquela, no mesmo vaso, no mesmo ambiente, ele vai dar os dois galhos E ela é isso, e os caras estão fazendo o mesmo modelo Vendendo duas espécies, que na verdade é uma Essa variedade é a única que eu tenho aqui no meu cultivo dos coaleus que ela faz isso Ela não se decide, se ela quer ser aquela ou se ela quer ser essa Ela fica oscilando As outras não, elas mudam por fator ambiental Aqui é a mesma coisa, uma planta sol pleno, uma planta um pouco a meia sombra Entende? O sol traz mais colorido para as folhas, é diferente Elas tendem a ficar mais desbotadas, assim, quando elas estão mais na sombra Elas ficam mais clarinhas e mais apagadas Aqui é o mesmo formato, ó Sol pleno, um pouco mais na sombra, olha lá Ficam diferentes, as plantas ficam diferentes Daí você que não conhece, que está começando a colecionar Você vai lá e acredita E cai no golpe, entende? Para mim isso daí não tem outro nome não A galera está fazendo isso Você que faz esse tipo aí, você é um golpista, um picareta Então é por aí Aí não deixe de compartilhar esse vídeo Posta aí nos seus grupos Posta para todo lado para divulgar isso daí Porque na mesma semana eu vi dois Aí eu falei, não, peraí que eu vou fazer o vídeo E vou alertar o pessoal para esse detalhe Porque não tem cabimento E já sabe Não deixe de se inscrever no canal Ativar o sino das notificações E curtir, comentar Posta lá nos comentários Se você já viu esse golpe aí Se caiu nele também Deixa aí para nós As informações são sempre bacanas Então, obrigadão a todos E até o próximo